MÚSICA Os amigos tá fingindo, tá fingindo, tá fingindo, tá fingindo, tá fingindo, vai, vai, mulher, mexo, 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 Música Isso aqui não é macumba, ansiações dessa mexe com um peixe com um peixe com um peixe com um peixe com um pum Música Os amigos estão fingindo, estão fingindo, estão fingindo, estão fingindo, estão fingindo, vai vai mulher Mexe o, 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 mexe o Ah! Ah!